Bom pessoal, hoje eu trago a lista dos jogos gratuitos da PS Play de fevereiro de 2021 Que são eles? Control e Concrete Genie para Playstation 4 E Destruction All Stars para Playstation 5 Lembrando que os jogos de Playstation 4 também funcionam no Playstation 5 Esses dois jogos, se você tem o Playstation 5 você vai conseguir jogar praticamente os três jogos Que estarão de graça no mês que vem E mais uma vez eu vim aqui mostrar quais são esses jogos, que eles são E uma breve análise sobre cada um, se vale a pena fazer o download deles Mas antes eu vou pedir para você dar aquele like maroto Se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Bom, eu vou começar com Control, que é um game super elogiado Para quem não sabe, ele é produzido pela mesma empresa do Alan Wake, a Remedy Ele também é no universo do Alan Wake Então ele mexe um pouco ali com outras dimensões Ele tem uma pegada sobrenatural É um game muito bom Eu joguei ele no PC Ele tem versões de Playstation 4 e para o Xbox One também A versão do PC ela tinha o Ray Tracing com um efeito muito bonito de iluminação Mas a versão para consoles ela também não deixa a desejar Ela não tem gráficos assim tão apurados Mas a jogabilidade, a história em si é uma história que envolve Você controla uma personagem que tem poderes sobrenaturais Uma espécie de controle de tempo ali E você tem que investigar esses fenômenos que acontecem ali dentro de uma base Eu também gostei muito porque ele tem uma pegada meio Resident Evil O primeiro, que tudo se passa no mesmo ambiente Não tem aquela coisa de você ir para outros cenários Outras cidades, outras localidades É tudo centrado ali Toda hora você tem que ficar voltando em algumas determinadas salas Enfim, é um jogão Me surpreendeu até Ele está de graça assim em tão pouco tempo Desde que ele foi lançado Menos de um ano Enfim, então esse daí não tem nem dúvidas Pode baixar que você vai gostar Eu tenho certeza Já o outro game é o Concrete Genie Que você olhando pela primeira vez, como eu Parece um jogo assim muito bobinho Onde você precisa iluminar a cidade, digamos assim Ele tem um conceito onde você Com personagens da sua imaginação Você precisa meio que trazer cores à vida É uma pegada mais ou menos nesse estilo E que assim, depois que você começa a jogar Você se envolve muito com o game É um game que ele tem uma pegada Eu estou tendo que dosar no que eu vou falar Para poder não dar muitos spoilers Porque é legal você descobrir isso ao longo do game Mas assim, a gente vive um momento ainda de pandemia Então eu sei que muita gente está com o psicológico abalado Com problemas assim de solidão, digamos assim Sem poder ver e encontrar seus amigos O Concrete Genie fala um pouco sobre isso Então você meio que tem uma pegada ali O Ash, que é o personagem principal Ele é um adolescente que sofre bullying Então assim, meio que o refúgio dele É fazer esse tipo de coisa É meio que, vamos dizer assim Limpar a cidade, como o próprio jogo diz E é um game em terceira pessoa Muito divertido Não é complexo Não tem a dificuldade muito grande Até recomendo você que quer jogar Você joga junto com filhos Com crianças mais novas Porque ele é um game que ele até traz uma E passa uma proposta muito legal E que hoje em dia São poucos os games que conseguem fazer isso E por fim, temos o Destruction All Stars Que é um game que Quem é da antiga Eu vou dizer um jogo que parece bastante Destruction Derby Quem conhece esse jogo sabe que o Destruction Derby Era baseado em corridas que acontecem Corridas não, batalhas de carros Que acontecem lá nos Estados Unidos Onde o objetivo é você destruir o outro carro Então ele traz um pouco essa nostalgia Eu particularmente gostei dele Porque ele traz essas batalhas assim No estilo de um game que eu gostava muito Gostava muito de Destruction Derby Cheguei a jogar muito no PC Embora ele também tivesse versões para consoles Mas eram versões menos Menos reais, digamos assim Porque era feito na época Mas é um jogo bem legal Eu, ao mesmo tempo, confesso que é um jogo que Enjoa rápido Você jogar com seus amigos Ter uma galera que curta o jogo Você vai conseguir jogar bastante Eu, praticamente Eu tenho a mesma pegada dele com Rocket League Rocket League é um game muito legal Mas ele é limitado Ele enjoa É um game que Chega uma hora que você não Eu não consigo jogar mais Eu cheguei na época que saiu o Rocket League Eu joguei dois, três dias E depois não queria nunca mais ver o jogo na minha frente Porque enjoa O Destruction All Star é assim Ele não consegue ter uma proposta De vida longa do game Ele é interessante, etc Talvez até por isso ele não tenha tido Até um cenário competitivo A gente vê outros jogos menos interessantes Que conseguem ter um cenário competitivo grande E o Destruction All Star A Sony tentou implementar isso no game Só que não funcionou muito Tanto que ela tá botando o jogo de graça No Playstation 5 Não no Playstation 4 Pra que a galera comece a jogar o game E quem sabe assim até impulsione E, enfim Eu vou dar minha conclusão De novo É um jogo que você pode baixar É divertido Jogar principalmente com amigos Mas eu tenho certeza que ele não vai ficar Muito tempo instalado no seu console, não Bom, esses foram os jogos gratuitos Da PS Play de fevereiro de 2021 Lembrando que pra ter acesso a esses jogos Você precisa ser assinante Do serviço PS Play do Playstation Espero que você tenha gostado do vídeo Os comentários aqui abertos Pra que tirem dúvidas Críticas, sugestões E vou terminar dando aquele recado Pedir mais uma vez pra você dar um like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ficar por dentro de tudo que acontece No mundo dos games